Mais um dia de música, o que, segundo os comerciantes, pode ser um motivo para que esta seja uma das melhores edições para a economia local. E nós fechamos por aqui. Amanhã, 5 notícias desta terça-feira. Regressamos, como sempre, amanhã às 6. Tenha um bom dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri